Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Márcio Guidoni. Hoje trago para vocês o meu mais novo curso, curso de acne e rosácea, tratamento cosmético. Bom, você deve se perguntar, o que eu vou aprender nesse curso? Esse é um curso muito importante porque grande parte dos nossos pacientes que vêm procurar a clínica, que vêm procurar o consultório, tem problemas com acne, tem problema com comedão, tem problemas com poros dilatados. Há um erro muito comum em diagnosticar rosácea achando que é acne e vice-versa. Nesse curso eu ensino vocês a diagnosticar corretamente a diferença entre acne e rosácea dentro da acne. Quais são as principais causadoras? Acne comedoniana, acne por trabalho, acne infantil, acne por uso de anabolizante. Então a gente aprende a distinguir exatamente cada uma dessas etiologias e também eu mostro quais são os mais recentes lançamentos cosméticos para o tratamento da acne. Então nós dividimos em duas etapas, uma, tratamento medicamentoso, o que hoje médico pode fazer para tratar acne e rosácea. E também eu mostro pormenorizado todos os ativos, tudo, tudo que tem hoje disponível no mercado para se tratar acne e rosácea com cosmético. Isso, cosmético grau 2, você pode aplicar, o paciente pode usar em casa no home care. Então nesse curso você aprende como potencializar o seu tratamento na clínica e também o seu paciente no home care. Quais são os ativos que ele pode utilizar no home care para potencializar o seu tratamento, melhorando a qualidade do seu tratamento. O curso é muito bacana, tem vários brindes, eu preparei um resumo sobre acne e rosácea, preparei também protocolos de tratamento em cabine para paciente acne e paciente com rosácea. Eu coloquei mais de 60 formulações, isso mesmo, 60 formulações. Ah, mas eu não sei o que passar. Já está tudo pronto, todas as formulações, desde o sabonete antisséptico do creme noturno, creme diurno, qual filtro solar é o melhor, qual a melhor combinação entre os ativos, tudo pronto. E eu explico fórmula por fórmula, fórmula por fórmula, qual é o melhor para o tratamento da acne e da rosácea. Tenho certeza que vocês vão adorar esse curso. Faça comigo!